Olá turminha, a Tia está de volta com vocês em mais uma semana com as nossas aulinhas. Vocês terão que assistir todas as nossas aulas durante a semana, não percam. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde. Vamos começar cantando a música da casinha. Vamos lá? Era uma casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha, deixa o sol entrar, abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore. Onde os passarinhos voam nela sim, onde os passarinhos voam nela sim. Perto da casa está atrovejando, perto da casa está atrovejando. Fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover. Sol, 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 sol é meu amigo, sol, 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 como é bom estar contigo. Estava lá no céu, o sol a brilhar, veio uma nuvem, a chuva se formar. O sol não gostou, queria falar. Com licença que eu quero é brilhar, com licença que eu quero é brilhar, muito bem. Fazendo chuva ou sol é muito legal, né? Nos dias de sol dá para a gente brincar à vontade. Quando tiver aquela chuvinha, dá para a gente ficar em casa, tá certo? Curtindo aquele friozinho. Então, sol ou chuva é muito legal. E vamos começar a nossa aula das junções, dos encontros vocálicos. É uma palavrinha grande, né? São duas palavrinhas, encontro vocálico. Mas, é uma revisão das vogais. As vogais, elas deram as mãos e formaram palavrinhas. Que legal! O infantil 4 agora vai aprender as letrinhas e vai formar as palavrinhas. Revisando a vogal A, A de arara. A vogal E, é de elefante. A vogal I, é de índiozinho. A vogal O, é de ovelhinha. E a vogal U, é de ursinho. Semana passada, nós estudamos, nós aprendemos, né? Que a vogal A, ela deu a mãozinha para a vogal I e formou a junção I. Lembram da historinha que a tia contou do Joãozinho na bicicleta? E hoje, nós iremos aprender mais um encontro vocálico, mais uma junção das vogais. Mas, antes, nós vamos escutar uma música bem legal que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Ao, 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 ao Pra valer O cachorro seu amigo Pode ser Jogue a bola Que ele traz ela de volta Essa amizade Só depende de você Língua de fora A mão no rabo, levanta a perna E faz xixi Língua de fora, a mão no rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, au, au Au, 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 au Au, au, au O cachorro late Quando faz au, au Levanta a perna Pra fazer xixi Abana o rabo Quebra-fala Põe a língua Para fora pra sorrir Se você quer Um amizade pra valer O cachorro Seu amigo pode ser Jogue a bola Que ele traz ela de volta Essa amizade Só depende de você Língua de fora A mão no rabo Levanta a perna E faz xixi Língua de fora A mão no rabo Levanta a perna E faz xixi Língua de fora A mão no rabo Levanta a perna E faz xixi Língua de fora O som que nós iremos estudar hoje Tem o som do latido do cachorrinho Assim, ó A, u Então, a voga ao ar Deu a mãozinha Pra mais uma letrinha E formou outra palavrinha O somzinho do cachorro faz Mais o a Mais o u Que ficou ao Mais uma vez Ao Novamente Ao, 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 ao Então, esse foi o somzinho da vogal a Mais a vogal U Que legal Mais uma junção Nós aprendemos hoje E a tia trouxe pra vocês Vou colocar o cachorrinho aqui E a tia trouxe pra vocês, ó Uma tigela E nessa tigela tem várias letrinhas Tá até caindo as letrinhas da tigela Então, nós vamos agora, ó Tirar a junção Que nós estamos estudando hoje Eu vou ter que, ó Procurar A letrinha Vou mostrar pra vocês A letrinha que a tia tirou Dá pra vocês verem Vou chegar mais perto Agora deu, né? A letrinha a Vou tirar mais uma letrinha da nossa tigela Pra formar a junção que nós estamos estudando hoje O U Então, o A Mais o U Que nós tiramos da nossa tigela hoje Ao Mais uma vez Ao Semana passada foi o Ai E essa semana foi Hoje nós estamos estudando O Ao Muito bem Agora Vamos Fazer a nossa atividade no livro de linguagem Vamos lá Pegando o livro Azul Que é o nosso livrinho de linguagem Na página 59 Na página 59 Nós também temos um Cachorrinho Olha aqui o som que o cachorrinho faz, ó Tem aqueles cachorros que são mais bravos, né? Tem uns que falam baixinho, né? Au, au Outros já são bravos, né? Já ficam furiosos quando veem alguma coisa, né? Que não está confortável pra ele Às vezes quando ele vê um gatinho, né? Lá no final da rua já começa a latir Au, 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 au Quando chega alguém estranho em casa Ele também já começa a latir Tem aqueles que são mais ferozes Que a gente tem que ter cuidado, né? São mais bravos E tem aqueles que são mais mansinhos, né? A gente tem que ter cuidado com cada um deles E cuidar bem da sua alimentação, da sua higiene Também é muito importante ter um amigão desse em casa E cuidar bem dele Então a nossa atividade será na página 59 E a tia vai chegar mais perto Pra mostrar a atividade pra vocês Hoje nós teremos duas atividades Nós teremos a atividade do nosso livro de linguagem E a tia em seguida já vai passar pra vocês A atividade do nosso livro Da nossa atividade na folha de caligrafia Então vamos lá Dá pra vocês verem bem A página 59 Acho que a tia vai ter que chegar mais perto Então vamos lá O cachorrinho é um animal de estimação É um bicho muito esperto O cachorro é um amigo fiel Que quer ser seu dono Que quer ver, né? Quer ter o seu dono por perto Aqui nós temos um balãozinho E nesse balão nós temos a junção Você vai escrever o que o cachorrinho está falando Então você vai escrever dentro do balãozinho O A mais U Você vai escrever a fala do cachorrinho Embaixo na questão seguinte Vocês irão repetir Vocês irão copiar A fala do cachorrinho A mais U AU 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 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes A O latido do cachorro Que é a junção que nós aprendemos hoje AU Dando continuidade A nossa aula de caligrafia Também será da junção ao A mais U A tia vai explicar a tarequinha Que será na nossa folhinha Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Cala a boca, cachorrinho Deixa o meu benzinho entrar O esquindolelê O esquindolalá O esquindolelê O esquindolalá Também tem uma cantiga que ela diz assim Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Deixa o meu benzinho, o meu bebê dormir Também tem essa versão da cantiga de cachorrinho O que vocês irão fazer nessa atividade da folhinha de caligrafia Vocês irão cobrir O A mais o U Eles estão separadinhos Eles deram as mãos E formaram a junção ao Depois que você cobrir na primeira linha Você agora irá copiar com a sua letra Bem linda A tia quer ver essa atividade bem caprichada Eu vi nas nossas aulas ao vivo Que os coleguinhas mostram a tarefinha que estão fazendo ali na hora Que a letra de vocês estão bem caprichadas E de quem a tia não viu a letrinha ainda Nesses dias A tia quando voltarem as atividades para a tia corrigir Aí a tia dá uma estrelinha E eu quero ver a sua letrinha bem bonitinha Então preste atenção Deixe a mamãe ajudar, certo? Você vai fazendo e se precisar apagar Deixe a mamãe apagar Para fazer novamente com uma letra bem bonita Vamos encerrar a nossa aulinha da junção ao Cantando uma música bem legal Vamos lá? Vamos cantar a música do seu Lobato? Seu Lobato tem um sítio Ia, 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 ô E nesse sítio tem um cachorro Ia, ia, ô Era uau, uau, uau pra cá Era uau, uau, uau pra lá Era uau, uau, uau pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobato tem um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tem um gatinho Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era uau, miau, miau pra lá Era uau, miau, miau pra todo lado Ia, ia, ô Seu Lobato tem um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tem uma vaquinha Ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Aí você continua a música Aí em casa, tá certo? Então, o nosso cachorrinho Lá no sítio do seu Lobato Ele faz com Au 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 Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Lá no sítio do seu Lobato 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 Lá no sítio do seu Lobato